O aparecimento G2A G2A, compra e venda de jogos baratos, link na descrição Fala pessoal, tô passando aqui no começo do vídeo só pra falar que o vídeo é muito importante, os avisos são bem importantes Então eu quero que você me dê apoio aí nos comentários, sei lá, alguma coisa assim que você fale pra melhorar o bug, sei lá, bug, strike, não sei, pra tirar isso Não sei se é só tirando o vídeo, mas coloque nos comentários, beleza, como que eu resolvo isso, beleza? E vê o vídeo até o final que tá muito importante, muito showzinho, beleza? Falou, e fique com o vídeo E aí pessoal, aqui quem fala é o Esos, eu vou trazendo mais um vídeo, um vídeo de Minecraft, mentira que é um aviso Vocês tão percebendo já, seu vizinho também tá falando que eu troquei de skin, tá? Mas eu não vou mais ficar trocando porque A minha outra skin, não sei se vocês percebiam, mas tinha um bug da skin no pé também, tinha na perna E eu também decidi trocar, né? E Todd também trocou de skin normal, né? Tipo, vai tá aparecendo a skin aqui que é um pouquinho mudada lá E na thumbnail também vai aparecer essa skin aqui, só que o cabelo, o olho vai ser um pouquinho diferente, eu acho, não sei É porque eu tô resolvendo o bug dessa skin aqui, mas é facinho Como você sabe, é bem bonitinho, a Jenny também trocou de skin E o máximo que eu vim aqui falar também, que é o mais importante Que era no meu outro vídeo, que vocês sabiam, que eu tinha colocado ali que era Do mundo perdido, que era de construir uma igreja, né Jennifer? Aí eu não sei o que aconteceu, acho que eram as músicas de fundo que eu tinha apanhado na hora de Ou talvez a igreja, a forma dela Não, isso não, não sei quem que vai dar estranho Sei lá, mas tipo, o vídeo ficou mudo Eu não tinha colocado mudo, tanto que eu tinha conferido um monte de vez na edição, né? Eu tinha editado ela tudo certinho E não tava mudo, é isso daí E quando você entra ainda no vídeo, ela mostra ainda que, não sei lá, infringiu direitos de áudio Por isso que o vídeo tá mudo, sei lá, alguma coisa assim que eu consegui ler, né? Mas é muito louco esse negócio, eu não sei o que foi isso direito Mas deve ter sido strike, não sei, acho que... Deve ter sido, Jennifer, por causa das músicas de fundo Talvez porque eu não tenho, é... Sabe, é, direitos sobre música de fundo? Sabe, direitos autorais sobre música de fundo? Sim Eu não tenho, eu acho, eu acho que eu não tenho isso, né? Eu tenho que dar uma configurada bem direitinho no canal Mas eu tô tentando fazer isso, eu vou tentar resolver esse bug aí de... De ficar sem só o vídeo Vou tentar fazer o máximo que eu posso aqui, né, Jennifer aqui Mas daí eu tô achando que é strike, velho Um desocupado deve ter dado strike por nada Ou sei lá, né? Deve ter feito alguma coisa lá que me deu strike, não sei Não vou tentar resolver isso, né? É, não é uma coisa demais, mas já é pra se preocupar, né? Eu fiz meu vídeo ficar mudo e ainda por cima é um strike Já dá pra se preocupar muito por isso, né? Então eu vou tentar dar uma melhoradinha Então isso foi vídeo, um vídeo de aviso, assim É muito importante, né? Você tem que assistir até o final desse vídeo aqui Por causa que ele é muito, muito, muito importante mesmo, beleza? Então isso foi vídeo, espero que vocês tenham gostado Se você gostar já sabe daquele like, né, Jennifer? Uhum Like e falou!